Olá pessoal, beleza? Eu sou o WG Gamer, eu te trago um vídeo, terminando de rodar a roleta do Goshi lendário. Bom rapaziada, no meu último vídeo, eu vou deixar esse link aqui na descrição, eu postei ele ontem, dia 15 de julho, lá por umas 10 e meia da noite, foi no momento que eu estava fazendo o live e rodando essa roleta. Infelizmente faltou 4 giros aí e tive o problema com a Codashop para adicionar CP, mas hoje eu resolvi o problema, consegui botar CP, estou com 10 caindo na conta, vou tentar pegar esse Goshi lendário, que é isso daqui rapaziada, se eu tirar, está faltando 4 giros, se eu tirar ele antes dos 4 giros, eu paro, se ele sai no último, eu rodo ela inteira, praticamente, finalizar, só estou faltando esses 4 itens aqui. Estou muito ansioso para ter ele, mano, personagem muito top, sou muito fã dele. E eu vou deixar esse link aqui na descrição, mano, é eu rodando a parte 1, que nem eu escrevi aqui, vi, a nova roleta do Goshi lendário, parte 1, essa daqui é a parte 2. Infelizmente ontem eu não consegui adicionar CP pela Codashop, que eu estava tendo problema. Então, vamos lá, vamos ver se a gente vai ter a sorte, ontem a gente rodou 6 vezes, né, 4, 5, 6, sobrou 4, são 10 giros, 10k de CP para rodar a lei inteira, vamos ver se a gente vai ter a sorte de tirar o Goshi lendário antes dos 4 giros. Então, vamos lá rapaziada, sorte para a gente, 900 CP o sexto giro. Tomara que saia esse Goshi. Ah não, mano, é muita treta essa roleta, velho, é muita treta, mano. Olha aqui que eu tirei agora. Tá bom, vou usar ali de capa de fundo, beleza, vamos lá, está faltando 3 itens, rapaziada, 1400 CP agora. Vamos ver se vai vir o Goshi. Ah não, mano, não estou acreditando, veio a dancinha, mano, veio essa dancinha, o emote. Rapaziada, só 2 giros para finalizar a roleta, agora 2,700. Praticamente, eu acredito que vai vir a arma, que não vai vir a esquema do personagem, ela vai sair na última. Infelizmente, essas roletas tem muita treta, mano, então vamos aí torcer, mano, para sair a skin do Goshi no terceiro giro de hoje, né, que seria o nono giro. Vamos lá, skin do Goshi. Vai, por favor, mano. Ah, saiu, mano, saiu a roleta, a skin do Goshi, mano. Nossa, eu não vou precisar gastar com o último giro, vocês não tem noção, mano, como eu estou feliz. Vou tirar esse print aqui, rapaziada, rapidão. Mano, vocês não tem noção, velho. Conseguimos aí, rapaziada, o Goshi lendário. Deixa eu salvar aqui, rapaziada, um negócio. Mano, o Goshi lendário. Resgatado e de novo, ao lado de seu cachorro Harley, Goshi está pronto para voltar. A ação é conquistar sua vingança. Vou tirar print dessa tela também, rapaziada. Cara, mó felizão aqui, mano. Os personagens mais top que eu gostaria de ter, tá ligado? Enfim, consegui ele e consegui a skin do cachorro aí, que é o palhaço do Bear Royale. E sobrou 5.675 cc. Se eu desse mais um giro aqui de 3.800, eu pegarei a arma lendária. E eu não vou rodar, mano. Eu não vou zerar essa roleta. Eu vou guardar a CP aí para as próximas roletas. Não sei se... Se você não é inscrito, se você não acompanha o meu conteúdo, todas as quintas eu rodo todas as roletas novas que vem no jogo. Eu giro 3, 4, 5 vezes. Então, eu vou deixar esse CP aí guardado para rodar as próximas roletas aí. Porque se eu utilizar 3.800, vai sobrar apenas... Deixa eu ver... 1.800 ccp. Deixa eu fazer uma conta aqui na calculadora rapidão, que eu estou emocionado porque eu peguei o gosha aqui. E estou por fora. Vou colocar 5, 6, 6, 5, menos 3.800. Ficarei com 1.800 cp. É pouco para quem gira todas as quintas 3, 4 vezes. Então, eu vou recusar essa arma lendária. É a short. É uma arma secundária. É uma 12. Com duas balas. Mas ela está disponível aí no passe de batalha aqui de graça. Cadê? Deixa eu ver se é nisso. Não, não é nisso. Tive um problema... Aqui, ó. Tive um problema no emulador. Tive que limpar os dados, mas voltou. É... Tem ela de graça aqui para todo mundo pegar. Então, eu vou pegar. Bora botar diamante nela também. E... O principal negócio que eu queria fazer, rapaziada. Esse é o momento, mano. Esse é o momento. Mais um gost para a coleção aqui, rapaziada. Vou mostrar para vocês como funciona ele. Cadê a mochilinha dele? Aqui, ó. A mochilinha. O que vocês acham? Usa a mochila do Goshi? Ou deixa ser mochila? Deixa ele aparecer aqui que ele tem a mania de animação. Primeiro personagem de lendário aí na ponta. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui, mano? Eu tenho aqui para essa tarefa. Nossa, mano. Muito lindo, velho. Tem outros Gosts aqui também, mano. Inclusive, tem o primeiro Gost do jogo. Fiz um vídeo recentemente com ele aí. E aí, rapaziada. Qual desses Gosts aqui é o mais top? Mano, muito brabo. Gost lendário. Meu primeiro personagem lendário, rapaziada. Aqui tem umas coisas de... Diferença. Aqui é um marcador de kill. Que fica no braço esquerdo dele. Conforme você vai matando, vai contando as kills. Eu vou trazer essa gameplay. Jogando com ele. E mostrando essa habilidade aqui nos próximos dias. Essa daqui é um cachorro, né? Ele pode ser usado como uma classe de palhaço no Battle Royale. Ou como uma classe de cachorro aqui no multijogador. Aquela classe nova, né? Esse daqui, deixa eu ver. Entrega especial antes de saltar de paraquedas no Battle Royale. Bom, rapaziada. Eu não consigo entender muito bem o que é isso. A postura de entrega especial. Antes de saltar de paraquedas no Battle Royale. Eu não consigo entender. Eu não sei o que significa isso. Mas talvez seja a skin do avião. Alguma outra coisa do tipo. Eu vou verificar e também vou trazer vídeo sobre isso. Do Battle Royale. E caixa de pilhagem especial no Battle Royale. Ativada ao se atirar inimigos. Quando o inimigo morre, mano. O lote dele fica com essas caixas aqui, né? A M1 é um lote especial. Tipo esse. Eu vou trazer a gameplay do MJ, né? Dessa habilidade que eu prometo para vocês. Do Goshi. Tanto no BR, tanto no MJ. Disso e disso. Mano, uma felizão, mano. Tanto gay skin do brabo. Aqui é a unidade de canina. Ah, não era para desequipar. No... Ah, eu acho que no MJ. Eu acho que no MJ sim. Ah, aqui ele não fica. Mas eu vou fazer o teste para ver se o Healer. Healer, que é o cachorro do Goshi, fica. No Battle Royale aqui, rapaziada. Com certeza ele vai ficar. Primeiro personagem lendário, hein, rapaziada. Botei o brabo aí. E a classe de palhaço. Tá vendo, ó. Se você escolher a camuflagem, ó. Você pode selecionar ele, ó. Já ter equipado aqui. Equipou automaticamente. Que eu já estava prevendo que ia pegar a skin do Goshi. Deixa eu entrar numa partida aqui. Ah, eu vou usar... O fundo aqui, o cartão de visita. Do Goshi também, rapaziada. Cara, muito feliz aqui, velho. Hum, deixa eu ver aqui, ó. Top. Essa mudura, acho que eu vou mudar também, rapaziada. Visão sombria. Visão sombria. Acho que vou deixar essa. Show, rapaziada. Pegamos o Goshi lendário aí, mano. Olha aí que brabo, rapaziada. Olha, chamou o cachorro. O cachorro dele apareceu na hora, mano. Show, rapaziada. Bom, sobrou bastante CP aí pra gente rodar as próximas roletas. Bom, ouvir esse daí. Em breve eu vou trazer mais vídeos. Jogando com esse Goshi. Mostrando aqui o contador de kill. As outras coisas que tem nele, né. E é isso aí, rapaziada. Eu amó feliz aí por ter rodado essa roleta. Felizmente. Não rodei a última vez. Que é 3.600. Tá aí também não vou rodar. Deixa a opinião de vocês aí no vídeo. Se eu devo rodar o último giro pra pegar essa arma lendária. Se eu não devo rodar. O que vocês acham? Será que vale a pena, mano? Só mais um giro eu pego ela. Então. Vamos ver. Bom, rapaziada. Finalizando o vídeo. O vídeo é isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.